Os principais sintomas da protusão discal podem variar de acordo com a posição do disco intervertebral na região mais afetada. Mas em todas elas, as queixas são sobre dores locais que aumentam quando o paciente espirra, tosse ou qualquer outro tipo de espasmo que envolve a musculatura das costas. Assista o vídeo até o final para um melhor entendimento. Pois normalmente, durante essas ações ocorrem espasmos da musculatura paravertebral e antalgia da coluna lombar. Além disso, podem haver sintomas de dormência, formigamentos, parestesias e irradiação para membros ou extremidades superiores ou inferiores. Isso porque, quando há pressão nas raízes nervosas vertebrais, pode ocorrer enfraquecimento dos membros inferiores com dores que irradiam para as pernas. No caso da protrusão discal cervical, por exemplo, as dores se concentram na região superior da coluna, pescoço, face, ombros, nos braços e dedos. Isso por conta da pressão do abaulamento discal sobre raízes nervosas, que afeta toda a região dos membros superiores e do tronco. Já na protrusão discal lombar, os sintomas se concentram na parte inferior das costas irradiando a compressão nervosa para as pernas do paciente. Portanto, sendo muito comum apresentar dor, fraqueza e formigamento nas pernas, glúteos e na região genital, além de limitação dos movimentos, um dos sintomas mais graves. Por fim, a protrusão discal da coluna torácica apresenta sintomas na região do meio das costas, como ao redor das costelas, tronco e órgãos internos. Se esse vídeo tirou sua dúvida, ou se você quer saber sobre outra informação, deixe aqui nos comentários. Um grande abraço a todos! Deus abençoe a cada um! Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas!